Mano, e outras experiências que eu tive de pegar a mina e transar no primeiro encontro no carnaval, é tudo usando a mesma estrutura cara, chega no ouvidinho e fala assim pô, eu queria ficar queria, como é que eu falei pra ela? queria ficar com você até amanhã de manhã, eu falei pra ela essa aí foi no carnaval era uma mina que nem queria ficar comigo ela não queria nem ficar, aí vem os caras e falam, sedução é aparência sedução é sua postura não sei o que, não sei o que se você é sed, se você não é sed, a mina não queria ficar comigo, ela falou verbalmente eu não vou ficar com você ela não me deu a abertura, só que eu fiquei do lado dela como amigo, trocando ideia bebendo e se divertindo com ovo dela pra dançar mudei a vibe dela com o meu comportamento e ela não queria ficar comigo, segundo ela porque ela queria ficar com outro cara, só que o outro cara saiu fora, e sobrou quem? eu, que tinha sido um cara puta gente boa com ela durante uma hora de festa então, mas aí entra a questão dos caras falarem assim, vai, vou fazer uma pergunta que fariam, assim, que podem estar questionando mas aí você não se sentiu meio assim ah, só ficou comigo porque o cara que ela queria, eu fico que sobrou pra ela mano, mas é uma parada que eu falo assim, velho é que assim, a galera acha que tudo é 8 ou 80 e é uma frase que eu digo orgulhosos não transam, mano tá ligado? sabe o que eu acho disso aí? e depois eu vou te, anota aí bebezinho, a analogia do estagiário, tá? que é uma parada massa de falar sobre isso aí que você falou cara, basicamente o seguinte, velho aí aí ela eu poderia ficar putinha agora que agora, mas mano eu não trabalhei pra chegar naquele objetivo tá ligado? eu tive ali sabendo que ela queria ficar com outro cara eu também falei, ah, então tá não quer ficar comigo? beleza, eu vou ficar com aquela ali ah, daí tentei, não consegui aí voltei, conversei com ela troquei ideia, dançamos, curtimos pô, quer uma cerveja? pega aqui, papapá vamos curtir oh, vamos dançar essa tal, tal, tal mano eu trabalhei pra conseguir o objetivo dela querer ficar comigo agora que ela quer eu vou porque eu por orgulho eu vou rejeitar entendi a analogia do estagiário é a seguinte vamos lá o estagiário foi contratado pra trabalhar na Apple e aí ele chega lá na sala do do Steve Jobs quando tava vivo e fala assim aí mano, seguinte eu vou ser estagiário não cara, eu sou muito competente eu quero ser diretor dessa parada daí mano você tá maluco? você é estagiário vai, volta pra lá e vai trabalhar aí o filha da puta beleza, voltou mano, trabalhou pra caralho desenvolveu o iPhone 500 o cara mano, deu ideia de logística pra melhorar diminuir custos da Apple deu ideia de marketing pras propagandas o cara arregaçou arregaçou o cara trabalhou fez tudo que tinha foi lá e e mostrou serviço e cara toda a Apple ficou surpresa com o cara Steve Jobs chegou pro cara mano, você é pica mesmo você merece ser diretor dessa empresa aí o estagiário agora não quero você não me quis antes vai tomar no cu mano, vocês querem o resultado antes de fazer a parada tá ligado? então mano não é o mesmo exemplo é o mesmo exemplo eu concordo é que a galera leva muito pro pessoal leva do tipo assim vai, então por que eu tenho que lutar pra ficar com aquela mulher não luta fica sozinho então hello my friend você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau muito obrigado por assistir mais esse vídeo já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo tamo junto tamo junto